Quando a chuva cai na terra E partiu para o interior Para a aldeia natal do pai Em busca de outra vida Muito boa noite Que bom ver esta praça tão cheia Sejam bem-vindos a esta estreia Absolutamente mundial Estamos a estrear este espetáculo Chamado O Cureto Aqui pela primeira vez Ainda antes do disco sair O Pinhal Novo é assim Sempre à frente do seu tempo Vamos contar uma história Como vocês já perceberam pela entrada A história do Sebastião Deste personagem que nós criámos E quero-vos dizer Desde já que toda esta história Queiras letras, queiras histórias Foram criadas pelo José Fiali Gouveia Que está aqui presente Para quem eu preço um enorme aplauso Bom, então O Sebastião estava farto da sociedade Dos barulhos, dos ruídos, do stress De andar no meio do trânsito De não ter tempo para nada Da correria Do lufa-lufa E então Decidiu mandar tudo às ortigas E ir viver para a aldeia do pai No interior Naquele interior Esquecido e ostracizado Que há tanto por aí em Portugal E quando lá chegou O que é que uma pessoa faz Quando chega à aldeia? Vai à tasca beber um copo E foi isso que o Sebastião fez Foi à tasca beber um copo E conhecer as personagens da aldeia Lá no arro da igreja Para o Chico Pintaí Pede a Deus que o bem proteja Quem lhe der mais um copinho Tem o filho para lhe expor A mulher já lhe morreu A mulher já lhe morreu Na mulher da vida boa Foi para o vinho que lhe deu É exalto-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe É exalto-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Tomava azeite e pão e cremoso por marisco Ninguém sai descontolado por não ter o que comer Para baixo um abafado para a gente se aquecer Vai mais uma lada de avisa, outro dedo de conversa Esta agora vai voer, depois do início dessa Grilhando a campanita, só sobre as formas de saudade A saúde dos que estão e de quem está na cidade Vai mais uma lada de avisa, outro dedo de conversa Esta agora vai voer, depois do início dessa Grilhando a campanita, só sobre as formas de saudade A saúde dos que estão e de quem está na cidade Grilhando a campanita, só sobre as formas de saudade A saúde dos que estão e de quem está na cidade A CIDADE NO BRASIL